Olá pessoal, então seguindo aqui nosso curso de Microsoft Excel 2016, comigo que eu vou falar aqui o Sidney. Seguindo então o nosso cursinho aqui pessoal, vamos ver aqui um recurso bem interessante que é a função concatenar. O que é que faz a função concatenar? A função concatenar reúne em uma linha informações de texto e informações de valores da forma escrita. Como assim? Digamos que nós quiséssemos, aliás nós queremos colocar aqui uma tabelinha bem simplesinha, nós temos aqui o funcionário, sem sobrenome, sem cargo, sem nada. Aqui o número de salários que ele ganha. Aqui embaixo nós já temos o salário mínimo atualizado em 2017, dos 937 reais. Então digamos que eu quisesse colocar aqui o seguinte, a frase com concatenar. Por exemplo, caro funcionário Pedro, você ganha atualmente o número de 5 salários mínimos e o total em dinheiro que você ganha é de, aí apareceria o valor, 4.685 reais. Aí depois o Adão, caro Adão, você ganha o número de 2 salários mínimos, 2 salários, né? E o seu salário bruto é o total de... e assim por diante. Então como é que eu faria para juntar essas informações em uma frase e depois que eu possa atualizar também aqui? Então para isso nós usamos a função concatenar. Então a função concatenar, já deixei separadinho aqui, é utilizada quando se deseja unir várias sequências de texto em uma única sequência, que pode ser uma referência de células ou simplesmente texto. Então aqui nós temos a referência de texto e referência de valores, ok? E aqui está a fórmula, muito simples, estão seguindo a lógica do Excel, sempre sinal de igual primeiro, aí depois vem o nome da função, concatenar, abrimos o parênteses e aí vem a sequência. Quando for texto, entre aspas, tá? Seguindo a regrinha lá da função C. E quando não for texto, então for apenas célula, não precisa aspas. Então como é que ficaria? Vamos ver. Igual, concatenar, abre parênteses, tá? Seguindo a regrinha aqui, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, ou inicial maiúsculo ou inicial minúsculo, tá? Desde que seja a palavra correta. Então igual a concatenar, vamos lá. Aspas, porque eu quero uma frase, ó. Caro, agora vem o nome do Pedro, tá? Só que o nome do Pedro está dentro de uma célula, ok? Então eu vou ter que fechar aspas aqui do caro. Lembrando que entre aspas você pode colocar o que você quiser, tá? Se quiser colocar caro funcionário, caro caríssimo, vossa excelência, se for lá na Câmara dos Deputados, né? Enfim, você pode colocar o que você quiser aqui. Então, caro, então, entre aspas, ponto e vírgula, porque a minha fórmula diz isso. Agora, como vem a célula, eu não preciso de aspas, tá? Então eu só clico aqui, ó. Então, caro A4. Por que A4? Porque em A4 está o nome do Pedro. Eu estou usando isso aqui, pessoal. Lembra das fórmulas sempre atualizadas? Que é para quando você trocar aqui, ele trocar automaticamente aqui também, tá? Então, ponto e vírgula. Então, agora vem outra informação de texto. Abro aspas. Então, caro Pedro, você, você, meu chapéuzinho aqui, você ganha a... Não, você ganha... Agora eu preciso colocar o número de salários, tá? Você ganha. Então, aqui, ó, eu vou fechar aspas. Uma informação importante aqui, para que tenha espaço depois, tem que colocar também espaço aqui, tá? Dentro do aspas, ok? Se você não colocar espaço, vai ficar tudo junto. Certinho? Então, eu já coloco espaço, porque o espaço é considerado um caractere. Então, caro Pedro, você ganha... Aí, eu vou colocar aqui, você ganha... Opa, desculpa, ponto e vírgula, né? 5, B4, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, salário ou salários, salários. Isso aí, vírgula, fecho aspas, eu vou dar um espaçozinho para ficar dentro aqui, ponto e vírgula. Então, caro Pedro, você ganha 5 salários, vírgula, tá? Abro aspas. Totalizando, ou sendo um total, né? Totalizando, aí eu coloco o valor, ponto e vírgula. Opa, desculpa, faltou aqui antes. Faltou aqui o R cifrão, né? Tá, pessoal, ó. Deixa eu dar um OK aqui, que eu mexi o mouse e foi para o lado. Espaço, ó, aspas, espaço. Fecho, fecho aspas, ah, eu quero um espaço depois do R cifrão, ponto e vírgula, valor. Fecho parênteses. Olha só, igual com catenagem. Então, caro Pedro, você ganha... Até posso colocar aqui, ó. Atualmente, não. Você ganha 5 salários, totalizando R$4.865,00. Será? Vou dar um enter. Vou aumentar aqui a altura da linha. Aí está. Caro Pedro, você ganha 5 salários, totalizando R$4.685,00. Então, vejam, ó, que ficou OK, ficou certinho, 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 né? O que a gente poderia fazer aqui, ó, para ficar menorzinho, ó. Caro Pedro. Isso aqui fica minúsculo. Você ganha, realmente, que é melhor, ó. Atualmente. Atualmente, se salários... O que resulta em um total... Total de... Aí eu posso colocar ainda aqui o dois pontos, né? Se eu achar o dois pontos aqui, aonde ele está. Esse meu teclado aqui é uma coisa, cara. Tá. Total de... Isso aí. Enter. Então, caro Pedro, você ganha atualmente 5 salários, o que resulta em um total de... Aqui tem um espaço a mais, ó. Então, eu tiro esse espaçozinho dentro do aspas aqui. Total de R$4.685,00. Pessoal, ó, isso aqui, ele traz apenas... Ele traz apenas a informação da célula, tá? Ele não traz a formatação. Como assim formatação, Cid? Porque, se você lembrar, quando a gente digita um valor aqui dentro, digamos, esse valor foi digitado assim, ó. 4, 6, 6, 8, 5. Ele foi digitado assim. É que aqui no Excel, ok? Ele mesmo dá essa formatação, então você clica aqui, ó. Isso aqui é apenas uma máscara que a gente chama, tá? Então, ele não traz a máscara junto, ok? Ele não traz, ele vem assim apenas, certinho? Deixa eu já limpar aqui tudo pra ficar certinho. Então, agora, se eu puxar o alto fio, a alça do alto fio para baixo, vejam que ele faz automaticamente aqui, né? Ó, aqui também. Posso largar um pouquinho mais aqui, ó. Então, aí está. Agora, ó, caro Adão. Ou aqui seria a caro, cara, né? Enfim, caro Adão. Você ganha atualmente dois salários, o que resulta no total de... Agora, caro Maria, caro Maria, não é caro não. Então, tem que ser aqui, vamos fazer decentemente aqui. Vamos colocar aqui o A. Isto. Agora, puxamos para cima e para baixo, tá? O alto fio, tanto faz, onde você está, ele faz, ó. Cara, Marta, você ganha atualmente três salários, o que resulta no total de... Cara, Hugo, você ganha atualmente um salário. Então, se você trocar, digamos aqui, ó, a Marta ganha três salários, tá? Ó, o total dela. Então, se eu trocar aqui, digamos, para quatro, ele já vai mudar automaticamente aqui também. Se eu trocar aqui o nome dela, não é Marta, era Marisa, sei lá, foi digitado errado, sei lá o quê. Ó, ele troca sozinho. Ok? Então, esta é a função, esta é a função da fórmula, ou da função concatenagem, que é você juntar informações em uma linha de texto. Pode ser interessante, né, para você fazer um resumo, ou lá, ao final de uma planilha, você precisa jogar informações, escrever essas informações, então você faz isso. Basta você entender a regrinha, tá? Para informação de texto, você coloca entre aspas, quando for célula não precisa, mas você não pode esquecer o ponto e vírgula, tá? E no caso de ter espaço entre um caractere e o outro, você dá o espaço normalmente aqui, ok? Antes do aspas ou, né, antes do aspas, ou logo depois do aspas, se for início da frase. Certinho, pessoal? Então, é isso aí. Vejo vocês, até mais, vejo vocês no próximo tutorial. Tchau, tchau.